Aqui ó, ó o IPTU dela, vamos mostrar aqui Mas eu pago a iluminação pública, eu pago o IPTU, eu acho que eu tenho o meu direito Olha o tanto que eles estão me cobrando de taxa de limpeza Peraí, eles vão limpar o que aqui, hein? Não sei Peraí, ó, cuidado com o carro, vai passar aí Eles vão limpar o que aqui? Tá vendo só? Aqui ó Mas a taxa tá aqui, então se eles não tem nada pra limpar Porque a taxa de limpeza aqui do bairro Morada Nova Ela é extremamente superior à do centro da cidade Olha aí ó, taxa de limpeza pública, R$ 61,80 É muito mais caro que o imposto da senhora É, porque o IPTU é R$ 20 e poucos reais Pois é Pra cada pessoa Então como que vem? Eu não tenho condições O bairro Morada Nova realmente tá limpinho, né? Eu sou pensionista Tá bem asfaltado, né? Tá, tudo, então a gente não tá, eu na minha parte tô satisfeita Tem ponto de ônibus, nós temos posto de saúde aí com muita dificuldade Mas temos Mas chega numa hora que a gente não sabe nem o que fazer